Uh! Tamo de volta, hein? Tamo de volta, hein? Já chegando aqui no Barradas, primeiro jogo do ano, Vitória e Jozerense pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Campeonato lindo, maravilhoso, que a gente adora, muito emocionante, muito empolgante, mas a gente tem que tá aqui, né, de qualquer forma, apoiando Vitória. Então vamos poder matar a saudade do Barradão aí, que a gente já tá com saudade. Chegamos aqui decepcionado um pouco com o público, né, apesar de que falta uma hora ainda, a gente sabe que a torcida só chega mais em cima da hora. Mas a expectativa pra esse jogo aí é uns 5 mil, mais ou menos, a gente sabe que a galera não se empolga tanto com o Campeonato Baiano, apesar de ser o primeiro jogo, mas... Por enquanto a gente já pode observar aqui, ó, 5 e meia, a gente pode observar que tá meio vazio ainda, mas vamos ver aí, né. Tô aqui com o Jace, primeiro salve do ano aqui, primeiro vlog, primeiro salve, então diga aí sua expectativa pra esse jogo aí. Você acha... 2x1, você acha que Kiesa hoje desencanta? Faz um golzinho pra... Sincera, sincera ela, bem sincera. Tô aqui com o Kaique, o parceiro aqui que assiste os vídeos, sempre vai pra cadeira, mas hoje vai pra arquibancada, e aí manda um salve pra galera, fala, bora Vitória, tamo junto. Bora, bora Vitória, tamo junto, se vai ganhar, vai brocar. Fala galera, beleza? Hoje é 3x0 Vitória. E gol de quem? Vamos ver. Trelles, Kiesa, Kiesa vai se redimir hoje, e o 1 de, sei lá, Brian, vai ser o Estelance Broker aí. Deixa seu salve aí pro canal, diz quando você acha que vai ser esse jogo aí, quem é que vai brocar os gols? 3x0 Vitória. Gol de quem hoje? Trelles, Denilson, Cano de cabeça. Aí sim. Quando começa essa porra aqui, a gente esquece, outro ano é aquilo mesmo, vamos que vamos. Vamos lá. E aí E aí Música Faça uma promessa aí Abraão Se Kiesa fizer um gol hoje nesse jogo aí Nesse jogo aí eu pago a pizza pra todo mundo Eeeeeee Acabou Acabou Se Kiesa fizer um gol a pizza O rodízio chegou Acabou O rodízio chegou Haha Porra! Graças a Deus Eita porra Música 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 A ideia da camisa doze é isso mesmo papai, é o Lodun na veia, ó Vete dança, pivete! Vete dança, pivete! Impressionante, a Vitória tava doido pra perder, mano Tava doido pra perder, mano A zica continua, meus amigos! Rapaz, que pô... Não, pô, mas desde o primeiro tempo, o Juazeirense em cima Pelo meio-campo, meio-campo do Vitória perdido ali, dando espaço Mas é um time de terceira divisão, Juazeirense? É, né, tem que respeitar o gigante Juazeirense Aí, ó, que homem que... É, gol! É, gol! Bora, bora, bora! É, gol! Puta que pariu, se Rafaelson faz esse gol, meu Deus do céu Quase, Rafaelson faz um gol de placa aqui no barradão Caralho, maluco Manda um salve pro vídeo aqui, só quem não perdeu em casa ainda Agora, manda um salve pro vídeo, só quem não perdeu fora de casa Aí é pelo menos 10 mil mil Boa, boa, boa Pelo menos não perdeu em casa, então invita aí nessa porra De jogo, tô aqui com meu parceiro, diga aí meu parceiro, o que você achou desse jogo aí? Olha, eu tô meio insatisfeito, a verdade é essa É, deixa eu a desejar Eu esperava, Juazeirense, a gente brocar, passar por cima Mas é início de campeonato, vamos ter calma Que vai melhorar, entendeu? Só esperava mais público, pouco público Vamos descer mais, viu? Tamo junto, a tendência é melhorar, sim Tamo junto, valeu irmão Tamo junto, é nóis Tá bom, valeu irmão Tchau Legenda Adriana Zanotto